Oi, eu sou o Pisani e no Marketing Minutes de hoje eu vou mostrar pra vocês como o Clean Code ajuda a deixar o código mais organizado, mais bonito, mais fácil de entender. A gente vai ver isso na prática, no código. Bacana? E é isso só, antes da gente ir pro hands-on, é incrível como a gente realmente aprende a programar com o mass code, aquele código mais sujo, mais cheio de if e else. Não tem jeito também, né, pra desenvolver lógica, os professores acabam realmente ensinando desse jeito, isso é bem comum mesmo. Então a gente vai ver primeiro um exemplo de código comum, que é o mass code, tá bom? Vamos lá pro visual e studio code. Então esse aqui é um típico exemplo de código sujo, tá, que é um código convencional, né, sem aplicar o Clean Code. Olha o que a gente tem aqui, a gente tem um método chamado validar, né, que só pelo nome a gente já imagina ali que ele valide alguma coisa. E aí a gente tem aqui valor 1, valor 2, valor 3 e um callback, tá? A gente tá fazendo um exemplo aqui em Node pra ficar um pouquinho mais agnóstico à tecnologia, né? Afinal, JavaScript praticamente todo mundo conhece, né? Joveiros, botineteiros, pegateiros e por aí vai, né, todo mundo conhece um pouquinho de JavaScript. Então vamos lá. Aqui no nosso código a gente tem uma variável de resposta, né, E aí nós temos aqui um primeiro if pra determinar se o valor da variável 1 é maior que o valor da variável 2 e se o valor da variável 1 é maior que o valor da variável 3. Aí a gente tem aqui a resposta, né, o valor 1 é o maior. Então só por aí a gente já entendeu que esse validar serve pra determinar qual que é o maior número, né? Continuando, aí a gente tem aqui um else, né, e depois a gente tem aqui um outro if, onde a gente tem uma validação se o valor 2 é maior que o valor 1 e se o valor 2 é maior que o valor 3. Aí nesse caso a resposta é dada ali, o valor 2 é o maior, né? Depois a gente tem um outro else e aí novamente um outro if, só que dessa vez comparando o valor 3 com o valor 1, né, vendo se o valor 3 é maior que o valor 1 e vendo se o valor 3 é maior que o valor 2. Se isso for verdade, ele vai falar que o valor 3 é o maior de todos. E aí a gente tem o último else falando aqui que os três números são iguais. Se nenhuma das três condições forem verdadeiras, né, é sinal que os três números são iguais, não tem jeito de ser diferente disso, ok? E aí a gente tem aqui o callback, né, devolvendo a resposta que tem ali os valores, né, tem a resposta final se quem é o maior, né? Se o valor 1 é maior que o 2, se o 2 é maior que o 3 ou se todos eles são iguais. Bacana, agora a gente vai dar uma olhadinha no diferente, tá? A gente vai olhar para um código que faz uso ali de clean code e que fica bem mais organizado. Vamos lá! Legal, agora aqui de volta ao Visual Studio Code, a gente está mostrando aqui um código com clean code, tá bom? Dá para perceber aqui que ele está bem menor e eu garanto para você que ele faz exatamente a mesma coisa que o outro, tá? De cara aqui a gente tem uma mudança no nome da função, tá? Percebe que aqui a gente deu um nome de maior valor. E isso já é uma técnica de clean code, tá? Trabalhar com ubiquidade, porque você consegue ali pelo nome da variável, pelo nome da função, da classe, etc. Já dizer para que ela serve, né? Já dar um contexto de cara. Então você lê aqui maior valor, já entende que ela determina maior valor, tá bom? Poderia ser determinar maior valor, ficaria ainda mais claro. Bom, e aí aqui a gente tem uma funçãozinha com valor 1, valor 2, valor 3 e callback, né? Igualzinho ali a gente tinha na função anterior, tá? E aí nós temos aqui, olha que interessante, um if, né? Que aparentemente é exatamente igual ao outro, né? Ou da outra função, onde a gente tem ali valor 1 maior que o valor 2 e valor 1 maior que o valor 3. E aí se isso for verdade a gente já tem aqui uma diferença, que é um return, né? E eu estou retornando o meu callback, falando ali, o valor 1 é o maior. Bacana? Com isso, eu não preciso de um else, porque eu já estou matando o código aqui, né? Se for verdadeira aquela condição, eu já retorno, eu já executo e saio fora da função. Legal? Bom, daí a gente tem um outro if, percebe que esse é bem mais simples, né? Esse aqui eu só tenho lá se o valor 2 é maior que o valor 3. Eu não preciso mais fazer outra verificação, né? Eu já vi lá se o valor, já determinei que o valor 1 não é o maior, né? Se eu passei daquele if, eu já sei que o 1 não é o maior. Então agora está entre 2 e 3. E é isso que eu faço aqui embaixo, tá bom? Isso poderia ter sido feito lá no exemplo anterior também. Mas não é de praxe a gente fazer, tá bom? Bom, é isso que traz ali o pensamento do Clean Code. Aí a gente tem aqui uma verificação só do valor 2 maior que o valor 3. dou de novo aqui um return, um callback, falando que o valor 2 é o maior. Bacana? E aí no final, em vez de colocar um outro if, né? Só sobraram duas opções. Que é ou o valor 3 é maior de todos, ou eles são todos iguais, tá bom? Então eu dou um return e aí eu estou usando aqui uma expressão ternária, tá? Para dar essa resposta para a gente. Eu vejo aqui, direto no return, se o valor 2 é igual ao valor 3, né? Então eu já retorno aqui que os dois números são iguais e caso contrário não sobrou outra possibilidade, se não dizer que o valor 3 é o maior de todos. Legal? Percebeu como ficou bem mais enxuto, né? É menos linha de código para ser lida, então fica mais fácil de interpretar, né? A gente colocou um nome mais claro e cortamos ali vários elses. É isso que o Clean Code traz como abordagem. Tem muitas outras coisas, lógico. Mas esse é um dos fundamentos aí que eu, pelo menos, considero um dos mais importantes. Legal? E você? Já usou o Clean Code? Ou você utiliza essas técnicas? Ou você utilizava ali sem saber que utilizava, né? Muita gente às vezes vai por osmose ou porque viu ali outro programador fazendo. Deixa nos comentários a sua experiência com o Clean Code para a gente. Então esse foi o nosso Arquim Minutes de hoje. Deixa aquele likezão maroto se você curtiu. E segue a gente para continuar recebendo o nosso conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima.